Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu tô aqui para mais uma apresentação e um dos modelos New Way, aqui atrás de mim nós temos o New Way Midnight, o New Way Midnight é uma montagem realizada sobre o chassi da Iveco Daily, nesse caso aqui o 60-170, que é para CNHB né, para você que já está curioso em saber, ele é um veículo que tem 8,70m de comprimento, 2,30m de largura, por até 3,5m em cima da alcova né, 3,5m de altura, esse veículo pesa 5.600kg, como vocês podem ver depois ali na plaquinha Natara, tá? Sobre esse veículo, ele está equipado com um ar-condicionado na sala e no quarto, super bem equipado, placas solares, eu vou mostrar para vocês ali depois, ele também tem cozinha externa, televisão externa, bagageiro para moto, ou seja, uma montagem completaça e eu vou mostrar no detalhe para vocês. Bom, vamos começar então pela cabine pessoal, cabine que é original da Iveco né, apenas algumas alterações, como pintura, vocês podem ver aqui, pintura realizada nas peças plásticas né, numa parte delas, pintura aqui na parte superior do para-choque, nós temos também a alcova na parte superior, as novas linhas da nossa alcova né, alcova desse modelo novo, lá em cima temos o teto solar da alcova. Vamos começar aqui pela vista do lado do carona, modelo 60-170, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, é exatamente igual ao 70, só muda a plaquinha né, nos demais acessórios do veículo, configurações do chassi, é tudo igual tá, tudo igual. Aqui então vem a parte lateral, onde a Newway fez um estribo lateral tá, vocês podem perceber que é forte pra caramba, estrutural tá, 120 quilos quase aqui em cima do negócio, não faz nem cócegas tá. estribo lateral abraçando né, abraçando aqui a carroceria né, a casa e também a alcova. Isso aqui é uma peça de fibra tá pessoal, é uma peça de fibra com estrutura de alumínio por dentro, alumínio tubo estrutural soldado tá. Então tudo isso aqui é em fibra, parte da alcova também fibra, luzinha de cortesia, quando você abre a porta, tanto motorista quanto do carona, tem a luz de cortesia, depois vocês vão ver aqui uns bancos aqui muito gostosos que a gente fez para esse modelo aqui, top demais. Vamos seguir então, todo em aço inoxidável tá, um todo nacional com acionamento elétrico. As janelas do modelo são janelas importadas, como vocês podem visualizar aqui na parte externa, janelas importadas que vocês veem padrão nas montagens Newway. Uma pintura linda né, um grafismo rico em detalhes, em faixas, degradê, cores né, do cinza mais escuro, tipo um prata, branco, vermelho, preto né, tá, em cores que combinam, que se comunicam né. E, como vocês bem sabem, pintura com garantia total, pintura com 120 meses de garantia da PPG. Uma das maiores e melhores marcas de produtos para pintura, tratamento automotivo. O que mais que nós temos aqui? Uma porta importada de entrada, tá, com chaveamento duplo, a escadinha automática, quando abre a porta, abre a escadinha, vou abrir os bagageiros aqui para vocês darem uma olhada. Bagageiro livre, pessoal, aqui ó, bem, bem a mão, pistãozinho a gás que é feito sob medida para o peso das tampas, para o dimensionamento das tampas né. Então, cada tampa de bagageiro possui o sistema de amortecimento específico para o peso e para o tamanho, para a quantidade que ela precisa abrir né, o raio que ela precisa abrir. Aqui nós temos as fechaduras blindadas, cromadas né, as dobradiças de aço inoxidável. É uma tampinha muito leve, porque além da tampa, toda a estrutura do Midnight é construída em perfis estruturais de alumínio soldados, tá. Toda a estrutura desse Midnight é feita em alumínio soldado, por isso ele é um carro grande, leve e muito resistente. A trama do alumínio, você faz as tramas, as mãos francesas, as peças, você solda, você pode agregar tubos perfis que você não agrega peso né. Pode botar uma quantidade grande de travamentos, garantir uma estrutura bem sólida, bem rígida né, sem perder a questão do peso ali, sem você agregar muito peso para cima. Por isso que o alumínio, ele é um produto que não se acaba né, a gente sabe que não se acaba, diferente do ferro por exemplo, ele não enferruja, o alumínio pode ter oxidação, mas ele não enferruja, ele não se consome. Então nós estamos falando aqui de um produto com uma durabilidade enorme, muito grande e com certeza muito mais caro também né. Vamos seguir em frente? A lataria, parte externa em alumínio também tá pessoal? Então, vou começar aqui por baixo, fica mais fácil, bagageiro da parte inferior livre também, então já temos dois bagageiros livres aí, um de cada lado. Da porta né, levar seus acessórios, seus itens pessoais, enfim. Aqui em cima nós temos a cozinha externa, vocês perceberam que a tampa ela desce e ela serve como uma mesa de apoio né. Eu vou descer um pouco mais ela aqui e vou abrir a cozinha. Cozinha externa, pegadorzinho aqui, tem a travinha, bem simples, bem fácil, chega no final ela tranca. Aqui nós estamos num local mais alto tá, então a cozinha tá numa altura de um metro e dez mais ou menos, mas quando você para, deixa as bolsas de ar da traseira baixarem, você só nivela, encosta os niveladores no chão, você vai ter ali a cozinha mais ou menos um metro de altura tá. Aqui um conjuntinho importado da Dometic, dois queimadores e uma torneirinha dobrável de água quente e fria, como vocês podem ver aqui ó, água quente e fria. É um bom espaço para uma cozinha compacta né. Levanta a travinha, empurra, trava e coloca aqui novamente o cabinho de aço e fácil de recolher. Saída de ar, saídinha de ar do forno que tem interno. Aqui desse lado nós temos uma televisão, do lado da cozinha também a tampa vira uma mesinha de apoio, televisão de 32 polegadas Smart, DLG. Nesse bagageiro aqui pessoal, o botijão de gás e a água mineral. O sistema da água mineral aqui, nós temos um varão de alumínio, não vai enferrujar né, um varão de alumínio que vai até o finalzinho, pescador né, de alumínio que vai até o finalzinho aqui. E aí ele tem um corte em grau para não pegar, não trancar no fundo né. E assim quando aciona a bomba, quando aciona a torneira lá dentro, aciona a bomba e a água mineral vai sendo consumida. Ali nós temos o sensor de vazamento de gás e também de monóxido de carbono. Botijão de gás P13, aqui atrás nós temos a válvula que vê a pressão, nós temos a válvula do gás. Sempre a conexão com o registro por segurança na viagem, se possível andar com o gás fechado tá pessoal. Como o gás ele altera a pressão por temperatura, por movimentação, sempre o mais seguro que ande com ele fechado. Toda a instalação de gás aqui na New Way é feita em tubos de cobre. E todos esses tubos de cobre, eles são presos na estrutura do veículo com abraçadeiras emborrachadas né, que aceitam ali a tripidação sem enrijecer muito, sem gerar ali a possibilidade de trincar uma conexão, flange, alguma coisa desse tipo tá. E aqui nós temos o filtro da entrada de água dos tanques tá, e o filtrinho aqui da entrada de água direta. Mangueira azul, vocês bem sabem aí, a mangueira azul então é para a água dos tanques, encher os tanques. A mangueira vermelha é para a água direta, onde você não utiliza os tanques e também não utiliza as bombas de água, é a pressão externa. Compartimento que como vocês podem ver não tem nenhum equipamento elétrico né, que possa causar combustão no gás tá, possa causar combustão caso haja um vazamento, uma conexão ali mal feita na hora de trocar o botijão, enfim. O bagageiro traseiro pessoal, é um bagageiro que, para quem adquire um veículo dessa categoria, faz total diferença né. E aqui nós estamos falando de um bagageiro bem grande, um bagageiro com uma altura de um metro e vinte tá, de abertura. E numa largura aqui, de um metro e dez mais ou menos, agora não sei exatamente tá, mas é mais ou menos isso. Bagageiro bem livre, nesses espaços que nós temos desse bagageiro, alguns clientes optam por fazer prateleiras, botar caixa de ferramenta e tal. Nesse caso aqui o cliente vai levar uma moto maior, então não colocamos nada a mais, pra não gerar o impedimento da entrada da moto. Aqui nós temos o aquecedor de passagem, tá, gás, comando digital. Nós temos o estepe, que depois eu mostro pra vocês ali, você acessa pela tampa traseira. A máquina de lavar, tá. Nós temos aqui um extintor de incêndio, tá. E aqui embaixo, é uma esperinha que a gente fez, pro cliente ligar uma churrasqueira a gás ou um fogareiro, na parte externa do veículo, tá. Então tá protegido aqui, caso ele bote alguma coisa no bagageiro, não vai bater, não vai amassar, não vai causar ali vazamento de gás. Vamos então conhecer a parte traseira. Luzinha do Mercosul, conjunto óptico, tá. Vocês conhecem já o conjunto óptico aqui da New Way. Tudo em LED, né, sinalização. Luz de neblina, as sinaleiras, o brake light. Nós temos ali a câmera de visão constante na parte superior. Temos aqui a câmera de ré. Os sensores de manobra pintados na cor do veículo. A luz de placa, tá. A placa está na tampa traseira, mais alto pra gerar uma visão. Aqui tem a tomadinha metálica de engate reboque. E o engate reboque na parte inferior, que é removível, tá. Mas está incluso, né. Está nessa montagem aqui o engate reboque. Tampa traseira pra acesso ao estepe. Muito fácil de pôr e remover o estepe. O parafuso que está fixando a roda aqui é o mesmo parafuso das rodas. Então você usa uma chave só pra colocar o estepe, tirar o estepe daqui, colocar, tirar a roda ali com o pneu furado. Fazer toda essa troca é a mesma chave. Pra facilitar, né, o uso no dia a dia. Fazendo a volta então, luzinha verde, né, conjuntinho do Mercosul. O outro lado aqui do bagageiro. Esse bagageiro, ele é propositalmente aberto, a sua tampa é aberta, um pouco acima dos 90 graus. Mas ainda num limite em que o pistão aceita você deixar um pouco menos de 90 graus, como eu vou fazer aqui agora. Pra que durante a chuva, os dois lados, tá, durante um período de chuva, a água que bater aqui em cima, corra, escorra para fora. E não aqui pelo vão, pelo vão onde nós temos aqui as dobradiças. Então se tiver assim, ó, a água vai escorrer aqui e vai sair por aqui, ó. Vai dar um banho quem tiver aqui, mexendo na máquina de lavar, por exemplo. Aqui não, então você baixa um pouquinho, o pistão ele funciona assim. Se você baixar ele demais, ele vai fazer força pra fechar. Então ele não vai ficar parado. E aqui ele aceita ficar parado um pouquinho menos de 90 graus pra te dar um grau de escoamento da água, tá. Dos dois lados. Ali a mangueira de detritos, né, mangueira importada, sanfonada pro detritos. Mangueira de abastecimento da água. E também tem a mangueira de engate do gás, né. Isso aqui tudo depois é colocado numa bolsinha e entregue pro cliente no dia da entrega técnica. Aqui nós temos o chuveiro externo. Um guincho elétrico. O comando do guincho está aqui do lado. Também tem o controle remoto. O bagageiro do gerador. Esse é um gerador estacionário, né, digamos assim. Então você, pra utilizar esse gerador da Toyama 3500, você precisa abrir ele aqui, ó. Ou deixar ele dentro do bagageiro, né, mas o ideal é abrir, tá, e deixar ele trabalhar aqui fora. Seguindo em frente, então, para a lama do modelo. Luzes laterais, não falei pra vocês, mas tem as luzinhas, né, a sinalização que é obrigatório. Aqui nós temos o slide out. Praticamente quase 3 metros de slide. Ventilação do refrigerador, tá, pessoal? Uma tampa ventilada pra acessar também o motor, se precisar dar uma manutenção no refrigerador. Bagageiros de baixo aqui nós temos o conversor e o inversor da Tecno Master. O kit conversor de 4000 watts e o inversor de 2,5. 12 volts, tá, pessoal? O conjunto 12 volts para 220. Aqui, então, nós temos as baterias, tá? Esse modelo está equipado com duas baterias de 220 ampere estacionárias. A barra ácido de aterramento, cabo de entrada de energia, tá? E o último bagageiro aqui. Nós temos a central hídrica e hidráulica. Central hidráulica aqui, que é da sapata niveladora. Esse modelo aqui tem quatro sapatas niveladoras, duas atrás e duas na frente. Aí aqui nós temos a nossa central hídrica, central de água. O que que tem aqui? Duas bombas de 3.0 GPM, galões por minuto, tá? Uma bombinha de 1.0 e toda a distribuição de água, né? Tudo com engate rápido. Aqui tem as siglas, você pega a legenda depois do manual do veículo e vai identificar que cada uma dessas conexões vai levar a mangueira direto até o ponto, né? Até o destino final. Por exemplo, a pia da cozinha. Sai uma mangueira vermelhinha e uma azul que vai para a pia, água quente, água fria. E ela não tem desvio de caminho, ela não tem outra função. Ela sai daqui e vai para a conexão da pia, tá? Então não tem emenda. É muito fácil de dar manutenção nesses modelos com engate rápido. Tá tudo bem organizado aqui, tudo bem à mão, para que o usuário possa ter uma melhor experiência e uma facilidade no uso no dia a dia. Parte externa então aqui seguindo em frente. Luzinha de cortesia, janelinha da alcova. Como vocês podem ver, o mesmo conjunto que a gente tem do outro lado lá. Agora nós vamos conhecer a parte interna desse motorhome que, ó, é um espetáculo. Vem comigo. Bom, como de costume, tirar o sapato, né? Para entrar na casa dos outros. Educação, né? Aqui, pessoal, nós temos a plaqueta do modelo, tá? É o Iveco New Way Daily, 60-170 CH. Ano de fabricação, 2023. Ano do modelo, 2023. Tara, 5.600, tá? Tudo certinho aqui. CMT, que é a carga com a carga combinada, pode chegar até 8.840 kg. Isso aí. Bora. Bom, pessoal, vamos conhecer então o interior agora aqui. Vocês estão vendo, o slide-out está fechado, tá, pessoal? Slide-out fechado, para vocês terem uma noção do corredor, né? É um bom corredor. Acredito que dê aqui um corredor entre 55 e 60 cm. E aqui nós temos a dinete, que é para duas pessoas de cada lado. Ou seja, quatro pessoas. Aqui a geladeira, algumas pessoas têm dúvida se a geladeira no slide atrapalha muito, se é bom ou se é ruim, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Abertura da geladeira. Essa é uma porta que abre para a direita, mas quando você está de frente para a geladeira, super tranquilo. Fecha. Taca a travinha. Bom, vou abrir o slide-out. O ar-condicionado do veículo está ligado, tá? Motor 12 volts, pessoal. Abertura de 60 cm, tá? Ele leva junto dele a dinete, a geladeira e a dispensa. Bom, agora olha o salão de baile, o salão de festas que a gente tem aqui. Espaço amplo, né? Muito bom. O Midnight é o nosso modelo de médio porte. Ele vem antes do Galaxy, né? E depois do Riverside ou do Forst. Ele está no meio ali, entre os veículos médios. É um veículo de boa dirigibilidade, tem uma casa num espaço muito confortável, muito bom, tá? Claro, possui as suas características, mecânica, motorização, tem que ser feito no chassi da Iveco essa montagem. Algumas vezes as pessoas me perguntam, ah, é possível fazer um Forst numa Sprinter? É possível fazer um Riverside num Iveco? Não tem como. Assim, Midnight é feito para o chassi da Iveco. Bom, vamos começar conhecendo aqui pela frente. Aqui nós confeccionamos dois bancos com design do banco importado da Flex Steel. Bancos bem confortáveis, bem macios, muito bons. Os legítimos, as legítimas poltronas, né? Então aqui na parte do veículo, o que nós modificamos? Colocamos os trilhos com as cortinas, que depois vão fixados, vão presos aqui atrás, né? Normalmente o pessoal joga para cá, a parte de trás dos bancos. Os bancos com base giratória, ambos são giratórios. Tiramos o freio de mão, o freio estacionário do meio e colocamos ele no painel, já é padrão aqui na nossa montagem. E colocamos no painel ali uma chave, um auxiliar de partida, um daqueles botões ali auxilia a partida, ou seja, vai roubar uma bateriazinha da casa para ajudar na bateria do carro, caso ela estiver meio morta, né? E o outro botão é a interligação também das baterias e tem o botão do LED no capô, tá? Nós temos um LED ali que vai no capô, na parte superior, abaixo do capô. Aqui em cima temos o retrovisor com câmera, que é a câmera de visão constante que fica lá em cima do motorhome. Aqui, pessoal, nós temos a alcova. Essa é uma alcova muito boa, uma cama muito boa. Na realidade, todos os modelos que a gente fabrica nessa versão de veículos chassi cabine, possui uma cama muito boa, muito confortável, de 1,30m pela largura do veículo. Nesse caso aqui, eu tenho 1,30m por 2,20m alguma coisa, porque por fora ele dá 2,30m, né? Eu desconto as paredes, revestimento, térmico e tudo mais. E essa escadinha aqui a gente monta, normalmente ela vai guardada em cima. Aqui, a cama, você pode desmontar também. É só levantar o colchão e empurrar, mas como já está decoradinho, bonitinho, agora não vou mexer. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou subir nessa alcova aqui para mostrar para vocês se uma cama dessa dá conta de duas pessoas do meu porte. Vamos ver, então? Será que essa escadinha me aguenta? Bora lá! Ó! Até aqui, tudo certo, tá? Temos uma elevação aqui na parte superior, duas janelinhas, iluminação aqui na parte superior também, as arandelas aqui, tomada USB para quem está na cama. Agora eu vou me deitar lá para o canto. Deixa eu ver aqui. Está bem afastada a cabeça ali, eu vou me deitar lá no cantinho. Teto solar, né? Posso botar o blackout aqui, que dá um isolamento muito bom. E ainda posso abraçar a nega velha aqui do lado. Olha isso, cara. Não estou encostando aqui, tá? Ainda tem espaço aqui. Se eu for mais para lá, ninguém vai dormir assim, né? Ou até vai, mas é muito bom. Muito bom. O espaço é bom mesmo. Então, cabe confortavelmente um casal de adultos aí. Vai, pode dormir de ladinho, ó, pode dormir de barriga para cima, pode dormir de bruço, né? Como quiser. Isso aí, bora! Saindo agora da continuação aqui. Bom, descendo aqui, então, o primeiro móvel que nós temos depois da cabine, né? E da alcova, seria esse móvel com a cristaleira na parte superior, portinha de acrílico, bem levinha, pivotante. Ali em cima nós temos as taças, vamos posicionar outras taças que o proprietário está trazendo. E aqui uma parte para as garrafas, né? Na parte inferior, um ledzinho sombreando. Uma mesinha aqui que dá para você colocar um notebook, né? O que mais você achar necessário, fazer um home office. Um nicho na parte inferior. E aqui, um armário, né, pessoal? Aproveitamento do espaço, ó. Um armário onde você vai guardar aí os seus utensílios. Muita gente coloca eletroportáteis aqui, né? Mas fica ao gosto e ao critério de cada um. As portinhas com amortecimento. Chega no final, trava e clica para não abrir. Sobre a porta nós temos o painel de comando, tá? Sobre a porta nós temos o painel de comando, tá? Comando, comando conversor e inversor, o booster da antena, os disjuntores solar, né? Específicos para energia solar. E aqui os disjuntores da casa, tá? O comando do aquecedor de água e todo o painel de comando da New Way aqui. Os abre e fecha, automação. Topzera. Porta de entrada, dois degraus. Do outro lado, nós temos essa riquíssima dinete, né? Riquíssima dinete. Feita em couro. Escolha do cliente. A combinação de cores, né? O conjuntinho de cores. Móvel na parte de baixo, madeirado, né? E também essa frente aqui em taupe. E em cima, o couro em duas tonalidades. Mais claro na borda, mais escuro no centro. O banco aqui da cabine é diferente. Ele é mais escuro na borda e mais clarinho no centro. Espaço para duas pessoas sentar confortavelmente aqui. Vamos sentar na ponta, para vocês terem uma ideia, tá? Só para ter uma noção. Do meu lado aqui, nós temos uma moldura revestida. Um sintético, muito fácil de limpar, tá? Os nichinhos aqui, que tem iluminação também. Pode ligar a iluminação dos nichinhos. Porta controles, objetos e tudo mais. E as tomadas, pelo inversor, dos dois lados, né? Comando de iluminação. Na parte superior aqui, nós temos os aéreos, com uma boa amplitude até, sendo o aéreo de slide, né? E a mesa com o pé automático. Essa mesa aqui tem um pé elétrico. Eu consigo baixar e levantar a mesa. Tudo no controle remoto, tá? Janelinha para você observar a lateral do slide, né? Dar uma olhadinha como é que está na cabine, né? Ver o movimento. Aqui nós temos uma dispensa, porta-mantimentos, que é uma gaveta vertical. Bem grande, bem ampla também, ó. Grande mesmo. Refrigerador 310 litros duplex de aço escovado da Electrolux. Então aqui é o slide. Essa é a área do slide, onde a gente acomodou esse mobiliário. Ah, também tem aqui na parte inferior as gavetas da DINET, ó. Tem um compartimento vertical e depois mais todo o compartimento da DINET. As duas têm esse espaço, tá? É um bom aproveitamento. Então aqui está o nosso slide-out. Muito bem aproveitado e gera essa amplitude toda que vocês estão vendo. Na cozinha, nós temos uma bancada toda em silestone, branco-estelar. Em cima dessa bancada, cuba 34x40, dispenser de detergente, torneira de dupla função, uma função é água mineral, outra função é água quente e fria, lixeirinha embutida, fogão embutido na pedra, a Newey pioneira nesse trabalho embutir fogões nas pias dos motorhomes, né? Muito bacana, o design é diferenciado. Uma pastilhinha bem neutra, ao gosto do proprietário, tá? O gosto deles aqui, implantado na montagem. Micro-ondas na parte superior aqui de 20 litros, espelhado. Dentro desse armário aqui nós temos acomodação de algumas louças já, conjuntinho de xícaras, pires, prato de refeição e os copos. Na parte inferior nós temos gavetão. Gavetão aqui tem a decoraçãozinha já, os talheres, uns potinhos aqui que a gente colocou, esqueceu de pôr em cima da pia aqui. Vamos decorar a pia, senão as decoradoras vão ficar chateadas. Entende? Vamos decorar bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, estou virado num decorador agora. Sei lá como é que é. Deve ser isso aí. Embaixo aqui a gente tem um gavetão maior, tá? Seno Venax de 50 litros, embutido. E na parte inferior ali nós temos uma portinha basculante. Por quê? Lembrando que a cozinha externa está até essa altura aqui. A cozinha externa está debaixo da cozinha interna. Então, o aproveitamento desse imóvel é da altura da cozinha para cima. O teto, ar-condicionado no teto da sala. Para quem está na sala aqui, esse ar-condicionado pode ser utilizado em viagem. É um ar-condicionado de 7500 BTUs. Pode ser utilizado aqui para refrescar a vida de quem está na sala. Funciona pelas baterias, tá? E temos mais um ar idêntico a esse lá no quarto também. Teto todo iluminado, LED contínuo, neon. As nossas plaquinhas de LED também embutidas, nossa luminária embutida na sanca. Sanquinha laqueada, bonitaça. O que mais? Seguindo aqui, uma parede livre para decoração, a gosto, do proprietário. Ele tem já os quadros dele, então, você pode botar um papel de parede, fazer o que você quiser. Box de banho. Box de banho aqui na minha esquerda. Vou entrar para fazer demonstração, nada mais justo, né? Box de banho, porta dupla. Aqui, ó. Olha a distância que fica do gordinho. Grande, né? Ralo linear em aço inoxidável no chão. Você pode remover o ralo para limpar caso seja necessário. Porta shampoo, monocomando, chuveiro com regulagem, clarabóia automática, tá? Se a clarabóia estiver chovendo, ela fecha sozinha. Ela tem controle remoto e também tem aqui o comando na parte superior dela aqui, se achar interessante. você fecha essa porta aqui e fecha o corredor, ó. Fechamos o corredor. Tem mais uma porta aqui que privatiza. Se quiser privatizar só box de banheiro. Aqui no banheiro, então, nós temos um sanitário de louça por dentro e plástico por fora, que é um misto, tá? Não agrega peso e faz a função que tem que fazer, que é a louça na parte interna. Secador de toalhas de banho e rosto. Um armarinho na parte superior aqui, com proteção ali, com uma prateleira e proteção para não cair nada. Aqui o cliente escolheu pastilha resinada. Na parte de baixo aqui eu tenho a duchinha higiênica, fica no meu lado direito aqui. Um nicho porta-papel higiênico, enfim, se quiser pôr aqui, pode pôr aqui, se quiser pôr ali, pode pôr ali, ou toalhas, né? E de baixo aqui tem o espaço onde vai a lixeirinha no pé. Aqui nós temos um móvel e esse móvel tem uma prateleirinha, parte interna, produtinho do banheiro mesmo, né? Não cabe muita coisa aqui não. e aqui atrás desse espaço nós temos a televisão externa. Uma cuba de apoio, sobrepor, né? Ficar em cima da bancada, uma bancada de silestone no marrom estelar. Parte de cima aqui, espelho, as tomadinhas, os interruptores, clarabóia, janela também, ó, banheiro muito confortável, bem espaçoso, tá? vamos conhecer agora a cama e a suíte. Bom, pessoal, tô sentado na cama aqui agora, nós temos um segundo e um terceiro nível dentro do quarto, tá? Começa nesse degrau aqui, você entra no primeiro nível, pé direito ainda, sossegado, sobra um metro e noventa aqui, tá? Um metro e oitenta e cinco. Então eu tenho dois e dez aqui, agora eu já tenho um metro e oitenta e cinco, mais ou menos. E aí eu tenho as sapateiras nas laterais, que é o nicho porta-sapato, enfim, você tem pra utilização nas laterais, tá? E aí sobe pra um lado ou outro da cama. Em cima aqui da cama, nós temos o teto solar com iluminação, toda a sanca, ar-condicionado nos pés da cama, cabeceira em captonê, lindona em couro, temos os armários laterais, os armários aqui centrais, tem um deles entreaberto, aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó, uma boa profundidade de armário, tá? E o que mais nós temos aqui? Comando do aquecedor a diesel, tem o aquecedor a diesel nesse carro, daqui o comandinho do aquecedor a diesel, sai ali no rodapé, do outro lado nós temos a televisão, trinta e duas polegadas, e em cima da televisão o roteador de internet, onde você vai colocar ali os chips e você vai ter internet. Bom, quero mencionar que essa decoração toda é a decoração dos nossos parceiros da Casa Sheets, tá pessoal? parceiros da Casa Sheets que colocaram aqui uma decoração linda fazendo jus a esse motorhome espetacular, maravilhoso. Uma cama confortável, uma cama queen, tá? O tamanho da cama é queen, tem baú de uso debaixo da cama, enfim, completo, completo mesmo, esse motorhome tem até antena sky, viu? Tem até antena sky. o que vocês acharam dessa montagem? Gostaram? Se gostaram, deixa aí o teu joinha, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal pra ficar por dentro de todas as novidades. A New Way tem muitas novidades e muitas montagens que ainda estarão na nossa telinha do YouTube, do Instagram e do Facebook. Então, segue a gente também nas redes sociais. Se ficou com qualquer dúvida ou precisa de algum material específico desse modelo, entra em contato com a gente aqui também no WhatsApp, no e-mail da New Way, certo? aguardo a tua visita e quem sabe o próximo motorhome apresentado aqui pode ser o seu. Pra quem tem um motorhome, o mundo é o nosso quintal. Valeu? Tchau, tchau.